Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar um acessório para a máquina da WorkSharp Canonian Edition. Este aqui é o Blade Grinding Attachment, ou seja, o anexo de amular para essa máquina. Se repararem, isto funciona de forma diferente, é mais livre, mais fácil de afiar canibetes. Por exemplo, estes canibetes têm um bocado de dificuldade na máquina original. Podem ver o vídeo da máquina original aqui em cima ou no link em baixo na descrição. Tem mais dificuldade. Nesta aqui é mais fácil. Eu vou já explicar como é que isto se faz. Primeiro vamos fazer o unboxing. Eu queria fazer o unboxing aqui ao vivo. Depois quero experimentá-la e depois sim é que vou fazer o vídeo mesmo de como ela funciona e tudo mais. Basicamente, aqui vem o manual. Este manual tem a sua utilidade. estão a ver aqui, posição 1. Está aqui o canibete. Depois, isto é apenas um acessório para podermos medir, apoiar o canibete e ver. Isto é horizontal. Agora é só mexê-lo assim direitinho e isto sim. Isto é talvez a melhor máquina com este acessório. Talvez fique a melhor máquina da Fiard sempre. Muito boa mesmo. Vamos então fazer isto. Antes de passarmos a testar, vou querer fazer o unboxing. Cá está ela, a máquina. Isto puxa-se assim para a frente para metermos o acessório. Depois roda-se e cá está, bem assim. Podemos rodar um bocadito para prender. Mete-se a fita e depois podemos desprendê-la. Isto aqui é para... Eu sei que isto faz qualquer coisa à fita. me manda mais para lá ou mais para cá. Não sei ao certo o que é isto, mas também... Ok. Isto, provavelmente, é para tirar esta peça. Isto, provavelmente, é para tirar esta peça aqui. Isto desmonta-se tudo. Estas máquinas, estes acessórios deles, desmonta-se tudo. Dá para comprar tudo em peças. Se variarem, eles têm peças para tudo e mais alguma coisa, basicamente. Exatamente. Isto deve ser só para isso mesmo e mais nada. Bem, está aqui, portanto, a máquina veio muito para trás, não sei porquê, e acho que foi mesmo por causa disto que eu fiz aqui. No entanto, eu vou ver como é que ela funciona e depois já vos digo melhor. Vou para lá funcionar. Isto aqui é para o ângulo. Ao contrário da outra, aqui é de 30 a 15. Esta vai de 35 a 10 graus. E depois traz também umas fitas para serem usadas de diversas grites. Tem 5 esta. Até há de polimento. Por isso isto, supostamente, dá para afiar muito, muito bem os canibetes. Por isso, daqui uns dias continua o vídeo. Para vocês vai passar apenas uns segundos, que é a introdução. Por isso, vemos-nos já a seguir à introdução. Até já. Ora, vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona isto. Umas coisas básicas a dizer é que isto aqui, esta roda tem duas posições. Tem aqui, que é onde está, ou aqui. Se estiver aqui, a fita fica um bocadinho mais laça e então, ao afiar o canibete ou a faca, vamos obter uma moagem convexa. Se estiver na primeira posição, fica mais curta e, portanto, vamos ter uma moagem mais plana. Deve estar a aparecer aí agora uma imagem para mostrar a diferença entre as duas, para terem noção. A mais plana fica melhor afiada. É mais cortante, digamos assim. No entanto, a afiação não aguenta durante tanto tempo. A mais convexa aguenta mais tempo e, por isso, é que normalmente é mais usada para canibetes do exterior, para o mato, etc., para o woodcraft e essas coisas todas. Como temos aqui também o ângulo, que varia entre 10 e 35 graus. É uma variação bastante boa. Podemos soltar aqui este parafuso. Depois de soltarmos o parafuso, como podem ver, aumentando, o ângulo fica menor. Está aqui o ângulo menor. Baixando, o ângulo fica maior. Eu gosto para canibetes EDC à volta dos 20 graus. Canibetes para o mato entre 20 e 25. Eu vou deixar aí nos 22 e meio. Vou deixar um intermédio, no fundo. Porque vamos começar com um do mato. Depois, se repararem, tenho aqui estas ranhuras que vão encaixar aqui ao ligar, ao fazer um encaixe. Ou seja, eu tenho que alinhar esta falha desta forma. Ela entra. Já está. Já está. E agora roda. E depois mete-se esta pecinha de notar que, para apertar, é no sentido contrário dos ponteiros do relógio. É ao contrário. Prende-se ali assim com o dedo e aperta-se aqui. Até estar relativamente bem apertado. Convém apertar mais ou menos. E aqui também convém apertar. É verdade que eu deixei isto solto. Convém apertar aqui a pecinha do ângulo. Isto já aperta e desaperta para o lado normal de qualquer parafuso e rosca. Isto aqui puxa-se assim para cima, para o máximo. Porquê? Porque isto vai ser para... Isto está desapertado aqui também. Tem que se apertar esta peça vermelha. Para que isto fique relativamente apertado. Ok. Já está. Agora, meto isto assim. Para meter a fita. Vamos começar com a fita do médio. Isto roda neste sentido. Já agora. E depois tem aqui outra coisa interessante. Que é, por exemplo, para... Agora largamos isto. Se carregarmos um bocadito. Ela vai logo à posição. Apesar de termos aqui ainda isto. Esta rodinha. Para ajudar a alinhar a... Puxa para um lado. Puxa para o outro. Para ajudar a alinhar a fita. Ok. Mais para cá. Está bom. E vemos mais ou menos quando estiver alinhado. Esta faca de mato. Foi a primeira faca de mato que tive. É do tempo da tropa. Estamos a falar de uma faca de mato. Do género do Rambo. Que tem o parafuso Sai. É a Kyoko. Não é das melhores para Bushcraft. Mas é a que eu tenho aqui à mão. Que ainda. Por acaso. Já não uso. Desde o tempo da tropa. Por aí há 15 anos. Mais ou menos. E de notar que nunca foi afiada. Esta... Esta faca. Já cheguei a andar com uma pedrinha. Na altura. Que era a pedra que vem até com o próprio... Com a própria faca. A fazer uma afiação e tal. Mas nunca nada de especial. Por isso agora vou afiá-la. Pela primeira vez. Como deve ser. De notar que isto funciona assim. Pousamos assim. Para certificarmos que ela está na horizontal. E depois isto aqui é que já define o ângulo. Só temos que vir aqui na horizontal. E fazer isto assim. Uma particularidade. Quando a ponta for mais ou menos a meio da fita. Levantar. Que é para não arredondar a ponta. Porque senão corremos o risco de arredondar a ponta. Depois é só fazer para o outro lado. Fazer a mesma coisa. Uma cadência mais ou menos assim. Esta velocidade. Fazemos assim. E... E largamos outra vez. O ideal é fazer mais ou menos só usando o peso da faca. Só que como nós queremos algo convexo. Se fizermos um bocadinho de pressão. Não faz mal. Desde que não seja muita, claro. Só para garantirmos que fica convexa. E depois temos este lado aqui. Que podemos também fazer direito. E para que é que isto serve? Neste caso é serrilhado. Mas normalmente as facas de mate são direitas aqui. Ou têm pelo menos uma zona direita. Como esta tem por exemplo aqui. E podemos chegar aqui. Meter na horizontal. Empurrar para aqui. Está aqui assim. E basta nos empurrar um bocadinho. E a fita ao passar aqui. Mete-nos isto direito. Para quê? Para depois com o rodo de fazer fogo. Ser muito, muito mais fácil de fazer faísca. E isto ao endireitar aqui assim. Garante que isto é uma verdadeira máquina a fazer faíscas. Eu não vou fazer isto nesta faca. Não interessa. Não a vou usar para o mate. Provavelmente é apenas uma recordação da tropa no fundo. Que... E não é muito boa para bushcraft. Por isso vai ficar simplesmente parada. E para isso uso outra. Mas fica aqui a dica que dá para fazer isto. Aqui vamos apenas afiá-la. Antes de afiar. Vamos ver como é que ela está. Como podem ver. Não corta absolutamente nada. Foram 5 ou 6 anos. A dar-lhe algum uso. Como podem ver está aqui bastante gasta. Ela chegou a ser bastante usada. E nunca foi devidamente afiada. Era apenas de vez em quando uma pedrinha. Só para dar um toque de... Fazer de conta que afiava no fundo. Mas agora vamos afiá-la como deve ser. Vamos então começar. De notar que... Se eu apertar aqui. Isto aqui tem duas... Tem velocidades. O mínimo e o máximo. Eu gosto de trabalhar no mínimo. Porque gosto de me certificar que faço as coisas com calma e bem. E aqui, se carregarmos e largarmos, ela desliga. Mas se carregarmos e carregarmos aqui neste botão para a frente... Ela fica ligada. Ok. Vamos lá então. Experimentar isto. Estou a começar na grit média. Porque ela, apesar de estar desafiada, não me parece que esteja assim. Também nada do outro mundo. Vamos. Mais uma. Eu estou aqui a ver se vejo a barba e não estou a sentir nada. Não me parece que isto esteja ainda a cortar muito. Se calhar foi má ideia começar na média. Eu vou começar antes na outra. Antes. Se calhar não é necessário ir para extra course. Ou seja, para desmerilar. A principal desmerilação. Mas vou começar na de... Ok. Viram que eu tive que ajustar para ela ir mesmo para o centro. É só ajustar aqui e ela vai para o centro. Vamos começar nesta. Que é melhor. Ah. Ok. Já sinto a barba. Eu queria vos mostrar, mas não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas já se sente a barba aqui. Vou agora trocar de lado. Perfeitinho. Cá está a barba toda. Eu vou meter isto a andar para a frente. Vou trocar agora, sim, para a do meio. Vou trocar agora para a média. Para a fita média. E de seguida vou fazer as outras todas. E vou meter isto apenas a andar para a frente. Para não estar aqui a amassar-vos muito com o vídeo. Basicamente isto... Ó. Tenho que ajustar outra vez. Para ela ir mais para dentro. Só para me certificar que ela está aqui a meia. Eu vou fazer isto várias vezes para as outras duas fitas. E vamos continuar a afiar. E eu vou meter isto a andar rápido para não me amassar muito. Ok. Ela já está a ficar polidinha. No entanto, ainda não está muito cortante. Também tem a ver com o facto de eu ter metido a 22,5mm. E para cortar papel não é o ideal. Mas mesmo assim, sinto-a aqui. Sinto-a aqui a fiadinha. Olhem-me só para isto. Aqui a... Olhem. O fio já brilha. Ele está super bem afiado. A realidade é essa. Vocês sabem que até quando uma faca de mato começa a cortar pelos, significa que está afiada. Apesar daqui no papel, se calhar, o papel é demasiado fino. E a faca de mato tem um ângulo demasiado grande, mas mesmo assim... Estão a ver aqui a diferença? Como está super afiado. E ainda dava para afiar mais, se a polir com... com as outras fitas de polir que eu ainda não tenho. Depois hei de fazer um vídeo sobre elas. Agora o ideal era espetá-la aqui. Mas claro que não vou fazer isto, que isto é mesa que não é para estragar. Vamos agora a um canivetezinho. Ora, vamos agora trocar esta peça. Usa a ferramenta de 4,5. Não é muito vulgar, não é muito fácil de arranjar. Normalmente a maior parte dos kits salta do 4 para o 5. Este aqui só, normalmente só existe naqueles kits maiores que têm mais ferramentas. Vamos trocar. É melhor assim que é mais rápido. Ora. Acá está a peça. Fora. Como podem ver, é apenas um parafuso. Uma rosca normal. Vamos agora trocar para a primeira posição. Estava na segunda. Vamos para a primeira. Porque agora queremos afiar uns canivetezinhos. E queremos que fiquem melhor. Que fiquem com a tal moagem plana. Ok, já está. É muito simples. Muito fácil. Estão alinhados os dois. Vamos lá então avançar. Eu agora vou começar com a média. Vou começar com a média porque aquilo que eu quero afiar já foi um pouco afiado com pedra. Pero vamos lá! Iam. E. 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 city P E. Ok, às vezes tem que-se fazer aqui um bocadinho ajustar para isto vir bem para o meio. O que eu quero afiar agora é um canibete que já foi ligeiramente afiado com pedra. Não está 100% afiado, mas está relativamente bem. É o aço S90B. De notar que a maior parte das pessoas vão vos dizer que o aço S90B é difícil de afiar. Eu com a pedra praticamente o consegui afiar quase bem. Olhem para isto. Não está assim muito mal. Não está horrível de todo. Mas não corta pelos. Reparem nisto. Não corta pelos. E é isso que o vamos pôr a fazer. Como é um canibete EDC com um excelente aço. E eu vou querer metê-lo perto dos 15 graus. Se calhar não vou meter bem a 15 graus. Porque 15 graus pode ser um bocado exagerado. Mas se repararem aqui temos 15, 20, 25. Mas depois aqui temos 16, 17, 18, 19. Estão a ver? Estas 4 tirinhas. Por isso eu vou meter no 16 ou 17. Talvez 17. É melhor. Eu não quero 17. Também não quero que isto fique muito, muito apertado. Vamos lá. Este aqui estava relativamente bem afiado. Mas como já tinha mostrado não corta pelos. E é isso que vamos pôr a cortar. Mas antes disso eu quero vos mostrar aqui uma coisa. Que é o Leatherman Charge Plus. Se vocês repararem. A lâmina do Leatherman aqui afia muito bem. Sem problemas nenhuns. Mas deste lado temos um problema. Que é esta parte bate aqui. Como é muito grossa bate aqui. Então para afiar a forma melhor seria aqui assim. Só que íamos estar a tirar um grau um bocado ao olho. É possível. Só para que saibam que é possível. Dá para fazer. Alternativamente dá para meter isto no buraquinho de cá. E usar aqui rente a esta parte. Só que como não tem folga nenhuma. Também não é propriamente algo muito agradável. Outra coisa que podemos fazer é aqui assim. Por acaso aqui não dá também. Aqui não dá que também tenha este veio. Tinha mesmo que ser aqui. E por isso é que a ferramenta original. Canonian Edition. Já dá para afiar bem o Leatherman. Basta meter aqui assim. E como podem ver consigo ir bem até lá à frente. E afiar. E já é uma ferramenta para afiar. Claro que só dá até 15. Mas para EDC 15 já é bom demais. Aliás para vocês terem noção. Eu vou meter este a 17. Por isso este para EDC. Mais de 15 um bocadinho. Já é o ideal. Apesar daqui dar para ser até 15. Eu não gosto de afiar os EDCs a 15. Mas tenho essa possibilidade. E dá para o fazer. Mas é para ficarem a saber que a ferramenta original. Também tem a sua utilidade. Para caso de ferramentas como o Leatherman. Como o canibete de chuíços. Que tem assim muita grossura. E a lâmina não consegue ser afiada aqui. Só para vocês saberem. Disse para se alertarem para isso. Porque existe esta máquina à venda. Apenas com esta ferramenta já. E eu nunca a vi aqui na Europa. Mas sei que existe. Pelo menos no site da Workshark existe. E para saberem que se for para afiar ferramentas deste género. Este Blade Grinding Attachment. Não é. Está aqui. Blade Grinding Attachment. Não é propriamente a melhor solução. E por isso. Apesar de dar. Tal como eu já disse. Dá. Assim se for assim. Mas é o olho. E por isso não é a melhor solução. E é para que fiquem alertados. E por isso é que este foi afiado já no vídeo anterior. Com aquela ferramenta. Vamos então agora. Afiar aqui. Este. Eu vou começar com a média. Que é para lhe dar aqui um. Um desgastezinho. Para garantir que vai para a posição que eu quero. Vou meter isto. Andar rápido. O vídeo. E agora só paro. Uma vez que já vos expliquei como funciona. E tudo como se troca as fitas. Etc. Agora só paro. Quando estiver afiado. Para vos mostrar o resultado final. Vamos lá então. Outra coisa importante a referir é. Ao afiar. Por vezes. Podemos bater aqui com o tombecetado. Na fita. Se tiver. Principalmente se for um ângulo muito baixo. O tombecetado pode bater aqui na fita. Então. Tem que pedir isso. Quando está assim junto. É difícil isso acontecer. Mas se estiver mais afastado. É mais fácil acontecer. Porque a fita vai mais abaixo. E é. É mais fácil bater com o tombecetado. Então uma técnica que se pode usar. É. Em vez de abordar isto assim. Aborda-se um bocadinho de lado. Para tirar o tombecetado do sítio. Começa-se a afiar. E quando chegar aqui a esta posição. Começa-se a endireitar. É algo que é importante referir. E que acho que. Que é importante referir. Pronto. Que é fazer assim. Um bocadinho para o lado. E depois endireitar. O tombecetado já está fora do sítio. Eu aqui não vou fazer isso. Porque o tombecetado. Não me parece que chegue a tocar. Se calhar até toca. É melhor fazer. Vamos lá então. Acho que já está super bem afiada. Ok. De lado. Assim na vertical. Às vezes eles têm mais dificuldades em cortar. E por isso significa que não está ainda. A 100%. Mas vamos tentar fazer um corte fino aqui. Ok. Consegue fazer. Por isso. Já está bom. Ok. Já corta pelos. Mas ainda podia ser mais perfeitinho. Vou afiar mais um bocadinho. E aqui no fino. E deixar estar. Acho que está. Acho que está bom. Na ponta. Não está perfeito. Mas está bicudo. Vamos ver aqui. Olha. Já corta pelos. Não cortava. Por isso. Está bom. Estava o suficiente. E já. Eu estou. A coisa há demais. O que vale aqui em inverno agora. Vai ficar escondido. Mas. Mas. Mas já. Já está bastante melhor. Bastante melhor. Nota-se. É que nota-se logo. Ao fazer o corte. Nota-se logo a diferença. E pronto. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham visto como se afia. E como isto é impecável para afiar os canibetes. Um S90B. Um S90B. Conseguiram ver que fiz um excelente fio aqui. Meti um excelente fio super afiado. Super porreiro. Uma super lâmina aqui. Que está. Até brilha. Até brilha o fio da navalha. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas o fio da navalha até brilha. Está impecável. Gosto muito. E foi isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever o canal. Comentar. Etc. O que é que vocês acham desta máquina. O que é que vocês acham de afiar a máquina assim mesmo. A patrão. Obrigado por terem assistido. E até à próxima. O que é que vocês acham desta máquina. O que é que vocês acham desta máquina.